É isso mesmo povo, não é um delírio, isso não é um treinamento, após 15 anos, finalmente tivemos notícias de mais um jogo da saga Tekkaichi sendo lançado oficialmente, e sempre tive o seguinte pensamento, a Bandai tá perdendo dinheiro não fazendo um novo jogo da saga Tekkaichi, ou um remake, ou pelo menos um Porsche masterizado, porém, parece que eles finalmente entenderam isso. Por isso, confesso que eu queria muito ter lançado esse vídeo ontem, porém, quando a notícia chegou, eu não tava em casa, no caso, quando eu voltei lá pras 9 e meia da noite, eu vi o pessoal da Max Bond em polvorosa no grupo, eu vi o trailer. Gente, eu fiquei de boca aberta, o trailer é bem curto, porém, a esperança que ele traz é enorme, mas ao mesmo tempo traz grandes preocupações, mas ainda é muito certo poder afirmar qualquer coisa. Em todo caso, meu objetivo aqui hoje é analisar o trailer que acabou de sair. Sei que não tem muita coisa pra analisar, também tem um monte de gente que já fez isso daqui na minha frente, porém, eu achei alguns detalhes que eu não vi ninguém comentando. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu vi. Então, sem mais inflação, bora lá. O trailer começa com algumas lutas aleatórias do Tekkaichi 3 sendo mostradas em uma TV de tubo. Se você jogou esse jogo aqui, em 2007, 2008, 2009, você com certeza jogou numa dessas. Pode parecer que não tem nada especial nessa gameplays aqui, porém, eu vi alguns pequenos detalhes que me chamaram muita atenção. Tais como, reparem no espécie o binqueno desse Piccolo. No Tekkaichi 3 raiz, o Piccolo não faz aquela aura toda não. Na verdade, ele não faz aura nenhuma. Calma, sabe o que isso me leva a acreditar? Que eles não usaram o Tekkaichi 3 raiz pra poder fazer esse trailer. Se eu ainda não consegui te convencer disso, repara isso daqui. No Tekkaichi 3 raiz, o Kamehameha aumentado 10 vezes, tem uma câmera que vem de trás e pela esquerda, focando na frente e no final. E o do trailer é totalmente frontal, lembrando muito as câmeras do Tekkaichi 1. Outro pequeno detalhe, é que a boca do Goku no original fica fechada, enquanto no trailer, ela está aberta. Tendo em mente tudo aquilo que eu falei até agora, concluo que eles usaram uma versão modificada do Tekkaichi 3 pra poder fazer o trailer. Mas a grande questão que fica é, por que? Será que eles modificaram a ISO apenas pra esse trailer? Será que eles usaram a versão modificada de outra pessoa? Será que é só isso? Ou será que tem mais alguma coisa a seguir? Das duas, uma. Ou eles estão usando uma versão beta, ou seja, uma versão mais antiga do jogo. Ou estão planejando relançar o jogo pra consoles atuais, com somente algumas modificações e chamar de remaster. Se que vocês me entendem. Tudo pra eu arrancar dinheiro de quem gosta da série. A primeira é bem mais provável, porém, a bandeira é tão mercenária que eu não duvido nada da segunda. Mas relaxem, por isso eu não estou querendo dizer que não vai ter o novo Tekkaichi. E sim, de que é capaz que eles relanquem o Tekkaichi 3 só pra poder arrancar o seu rico dinheirinho. E eu realmente espero que não seja o caso. A chance é pequena, mas ainda existe. Voltando para o trailer, eles mostram a logo do primeiro Tekkaichi. Isso não é versão americana, porque na versão japonesa, aparece a logo do DVZ Sparking, que é a forma como o Tekkaichi 1 é conhecido no Japão. Assim como o Tekkaichi 2 é conhecido como Sparking Neo, e o Tekkaichi 3 é conhecido como Sparking Meteor. Em seguida, nós temos o Goku Mii se transformando em Super Saiyajin. Porém, acontece uma transição mostrando como seria essa mesma transformação, porém, no modelo atual. Essa transição, a maneira como ela é feita, eles estão nos passando a impressão de vamos manter a essência da série original. Porém, quando eles se transformam no Super Saiyajin Blue, ao invés do Super Saiyajin comum, aí eles estão dizendo pra gente, porém, isso daqui tá atualizado. Ou pelo menos foi isso que eu senti quando eu assisti. Outro detalhe interessante, é que essa transformação do Super Saiyajin Blue, ela faz muita referência à transformação do filme do Broly. Dá até pra ver a maior a ver saindo do Goku enquanto ele se transforma. É então, no final da transformação, que podemos ver o cenário com mais detalhes. No caso, podemos notar que o Goku em si, ele tá mais cartunesco, enquanto o cenário tá mais 3D, algo mais igual ao FighterZ é. E no final, nós temos os inscritos, A New Burokai Tekkaichi Begins. Que no caso significa, um novo Burokai Tekkaichi começa. Ou no japonês, A New Sparking Begins. E é isso daí, pessoal. O que vocês acharam do trailer? Quais são as suas expectativas para o novo Tekkaichi? Eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Se vocês concordarem e discordarem a minha opinião, deixem os comentários a opinião de vocês, que eu vou ficar muito feliz em lê-las, mas sempre com respeito, ok? Muito obrigado mesmo que vocês assistiram até aqui. Falou, e até a próxima. Tchau, tchau.